Quando é que você achou que você ia ganhar? Antes da facada, até algumas semanas antes, eu senti que existia essa possibilidade, porque cada vez mais, quando eu era recebido em aeroportos, eram milhares de pessoas, do nada, de graça, né? E eu senti que o povo queria alguém diferente, né? E senti pela maneira como os outros candidatos se comportavam, quase todos se unindo contra mim, que é natural, né? O pessoal se protege. Mas teve o episódio da facada que marcou. Você ficou com medo de morrer? Sempre tem, né? Foi chato, foi bem ruim. É, o maior medo meu era deixar a minha filha de oito anos órfã, essa é a minha preocupação. Mas foi superado isso daí, realmente eu achava que algo poderia acontecer nesse sentido, mas não calculei o nível da... Da extensão do problema. Não só da extensão, mas como da possibilidade, que sempre acham que a gente é imortal. Não, todos nós achamos, dado o momento da vida, né? É fortão, aí está tudo certo. Eu estou bem, graças a Deus. Então, ali, partimos para a campanha exclusivamente nas mídias sociais, a partir daquele momento, e a população fez a campanha para mim, né? Dessa forma espontânea, como todos viram aqui no Brasil.